O que é o artista de São José do Egito? Boa tarde senhoras e senhores, me chamo Rodrigo Lima, sou artista plástico aqui na cidade de São José do Egito, grafiteiro e vou demonstrar um pouco do meu trabalho para vocês. Agradecimento para o emprego para vocês. Agradecimento para o emprego para a energia. Comentemente, o exercício de São José do Egito é o seu companheiro. Comentemente, o exercício de São José do Egito é o seu sistema. Amém. 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 Amém.